Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Bom, hoje eu vim gravar um vídeo que vocês tanto gostam aqui no canal Que é sobre cabelo E juntei também um vídeo que vocês estavam me pedindo há muito tempo Que é pra testar, gente, um creme E esse aqui, gente, acho que foi um dos mais pedidos Vocês pedem sala online? Pede Só que vocês me pediram muito pra testar esses cremes aqui da Scala Eles têm vários, vocês não falaram nenhum específico Falaram testa creme da Scala Tinha vários lá, eu fui cheirando cada um E esse aqui eu achei podre de cheiroso, gente Ele é muito cheiroso E aí eu peguei esse pra gente testar, tá? Eu sei que vocês gostam muito de vídeo sobre cabelo Então por isso que eu sempre tô trazendo aqui Tentando trazer bastante aqui pro canal, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem, tá, gente? E pra quem não sabe, aqui no canal eu tenho vídeo todos os dias Acho que não dá muito pra saber Porque esse aqui é o segundo vídeo, né, gente? Mas vai ter vídeo todo dia aqui em novembro Então se você gosta de mim, do meu conteúdo Já se inscreve e ativa o sininho de notificação Pra você ficar por dentro de tudo E me acompanhar nesses 30 dias juntos, gente Então, indo já direto pro conteúdo do vídeo, tá, gente? Lembrando, tá? Já avisando aqui no começo que não estou sendo paga Pra falar bem pela Scala aqui de creme nenhum, tá? E nesse vídeo vão ser apenas minhas mais sinceras opiniões, tá? Esse creme aqui é o Scala Expert É, potão desmaiado Dois em um, creme pra pentear Mais creme hidratante Ele é 100% vegano 0% de origem animal Ótimo, ó É, óleo de vegetais Fios hidratados Aliados e sem fins Pra todos os tipos de cabelo Esse daqui é liberado E é só isso mesmo, gente Que ele vem prometendo aqui Aqui tem a... Como que se fala? Aqui atrás tem a composição dele Os óleos que tem Óleo de rícino, óleo de argã, óleo de coco Maravilhososos E tem o modo de usar E é isso Então já vamos já lá começar a usar, tá? Que meu cabelo já tá secando, gente Quando ele seca ele fica um cocô Gente, eu vou fazer uma finalização Que eu sei que dá muito certo no meu cabelo Pra depois não botar a culpa na finalização, sabe? Eu vou fazer aquela... Aquela técnica de dolice mais despojado, sabe? Não tomar isa Fica maravilhoso o meu cabelo, gente Eu deixei ele com preço, gente Pra mostrar pra vocês Olha, ele custou 11 reais Em uma farmácia aqui perto de casa E o tamanho dele é ótimo, gente Então assim, é baratinho, né? Pode ser chamado de um creme baratinho Porque ele é muito cheiroso Gente, eu tô viciada nesse cheiro A consistência dele é assim Não é muito pesada, tá? Se virar ele cai Olha, é assim Mas eu também não cobro muito de consistência, gente Porque o creme depende muito de como ele age no nosso cabelo Não de consistência nem nada Ó, gente Prender essa parte de cá e finalizar essa daqui junto com vocês A consistência do creme Ele adere muito bem no cabelo Não é um creme que taga pra fora, sabe? Tem aqueles cremes que eles têm tipo uma textura de gel Aí você vai passando ali Tipo, vai ficando só na primeira camada E esse daqui parece que, ó Ele dá bem uma introduzida no cabelo, sabe? Gostei desse aspecto dele quando entra Não tá deixando meu cabelo branco Apesar de que não é o creme que deixa, né, gente? Eu acho Eu acho que é a quantidade que você passa mesmo Aí eu vou botando meu cabelo em mechinhas assim Aplicando o creme Esse creme aqui não é aquele creme que só tem cheiro no pote, sabe? Você vai passando no cabelo Eu tô sentindo esse cheiro muito forte no cabelo Eu não sei se quando secar vai continuar Mas pelo menos assim Tá muito cheiroso Ó, e tá começando a ficar com aquilo que eu falei, gente Ó, com aspecto branco, sabe? Isso aqui é pela quantidade que eu aplico É super normal no meu cabelo Meu cabelo tende a precisar de bastante creme mesmo Ó, gente, fazendo a minha finalização Tem vídeo dela aqui no canal, tá explicando Vou deixar aqui nos cards pra vocês E eu acho que a técnica pra ela não ficar muito mais, eu sabe? Fiz os cachos É fazer mais fino, sabe? Que daí ele fica definido Mas não fica muito superficial Ó, gente, finalizei já esse lado aqui do cabelo Não mostrei muito, né, gente? Pra não ficar chato Mas enfim É, não tem nada muito diferente, tá? Meu cabelo tá branco assim Pela quantidade de creme que eu aplico E eu só tô notando que ele tá bem brilhoso Olha, gente, como meu cabelo tá brilhoso Não sei se também quando secar vai mudar Mas enfim É, eu vou finalizar esse lado aqui do cabelo E já volto pra vocês Pronto, gente Podia ser fácil assim, né? Mas enfim Finalizei essa parte de cá também Vocês podem ver, gente Que assim que eu passo o creme Olha como fica branco Aí aqui quando ele vai secando, ó Ele já vai secando Tirando automaticamente esse branco Então por isso que realmente eu acho que Essa quantidade de creme aqui também não faz mal pro meu cabelo nem nada Porque é porque sai, entendeu? Fica tudo bem E essa parte aqui da frente agora falta finalizar Consequentemente ela demora menos, né, gente? Por ela ser menor Só que ela é mais chatinha de fazer Ó, gente, fiz a parte de trás Agora aqui nessa última mexinha Eu vou fazer só um dedoliz mesmo Sem repartição, sem nada Ó, pronto, gente Cabelo finalizado, tá? Não tenho muitas considerações a dar Apenas que gostei O cheiro é ótimo, tá? Maravilhoso mesmo Não deixou meu cabelo muito branco Já tá saindo já os brancos Tem creme que eu passo Que ele só tira o branco mesmo Quando ele seca Esse daqui não Já saiu já E outra coisa É se eu vou poder dar realmente A minha opinião Quando ele secar, entendeu? Então já já eu volto pra mostrar ele Falar o que eu achei E se ele me decepcionou Se ele me surpreendeu E esse aqui é o resultado do meu cabelo Olha isso, gente A escala não me decepcionou, gente Tá de parabéns Olha isso, gente Que bonito que ficou Eu penteei meu cabelo mais ou menos Finalizei, né? Umas 4 horas da tarde Agora deve ser umas 8, 9 horas da noite É... E olha só, gente Como que ele ficou Não ficou com o aspecto de molhado Mesmo que ainda ele não esteja completamente seco Aqui ainda tá meio úmido, sabe? E ele ficou muito brilhoso Muito definido E sem frizz, gente Olha isso O meu cabelo não tende a ter muito frizz, não Só que ele ainda sim, olha só Ficou muito sem frizz, gente Socorro Gente, então vamos lá Pra minhas considerações finais, tá? O meu cabelo ele ficou muito macio Muito leve, sério Não ficou com o aspecto pesado, sabe? Aquele cabelo, tipo Ai, meu Deus Entendeu? Tá muito leve, gente Meu cabelo tá, tipo Mano, tá perfeito É, ficou muito brilhoso Como vocês estão podendo ver aí, né? E muito definido também A definição eu não posso nem falar Que o meu cabelo é sempre definido Só que, tipo assim Ele ficou sem frizz Dá pra perceber, sabe, gente? Assim, ó Que o creme é realmente bom Eu compraria novamente O creme é barato e tal O cheiro prevaleceu demais no meu cabelo Gente, vocês tem que ver Quando eu fui lá embaixo Minha mãe sentiu o cheiro do meu cabelo Ela ficou assim, ó Sério, gente É muito cheiroso Muito Vocês tem que comprar pra vocês sentirem Sério Amei Escala, tá? De parabéns Se você quiser me patrocinar, inclusive Estou aberta, entendeu? Mas é sério Eu gostei demais, gente Gostei muito Eu comprei muitas outras vezes Inclusive Pretendo comprar realmente, tá? E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E deixa o like nesse vídeo Se também vocês quiserem ver mais sobre mim Sobre minha vida Me segue no meu Instagram Que é esse aí que tá passando pela tela Um beijão pra vocês E tchau, tchau Com esse cabelo maravilhoso aqui E tchau